Como Rogéria morreu Rogéria foi uma artista única no cenário cultural brasileiro, especialmente no que diz respeito ao transformismo e à diversidade. Sua carreira multifacetada como atriz, cantor e maquiadora tornou uma pioneira e uma inspiração para muitos. Conhecida como a travesti da família brasileira, Rogéria desafiou normas sociais e abriu caminho para a aceitação e visibilidade da comunidade LGBT no Brasil. Astolfo Barroso Pinto, mais conhecido como Rogéria, nasceu em 25 de maio de 1943, em Cantagalo, Rio de Janeiro. Parte de sua infância foi passada em Niterói, local para onde se mudou ainda muito criança, quando sua mãe se separou de seu pai. Seus primeiros anos foram vividos ao lado de seus avós, tios e de seu irmão mais novo. Com apenas três anos de idade, Rogéria já demonstrava que tinha gostos diferentes dos outros meninos, ao invés de se interessar em jogar bola ou subir em árvores, ela gostava de pentear as bonecas e encenar personagens femininos dos filmes como Cleópatra. Quando sua mãe se casou novamente, Rogéria foi morar junto dela e de seu padrasto. Embora seu padrasto não gostasse nada de seu jeito feminino, sua mãe sempre o protegeu e fez de tudo para que sua infância não fosse afetada pelo preconceito dos outros. Mesmo que sua família não aceitasse seu jeito, a vida dentro do núcleo familiar era de bastante respeito. Na adolescência, Rogéria já sabia o que era e sempre soube se proteger, principalmente dos outros meninos de sua escola e de seu bairro. Mesmo sendo feminina, ela sabia que sua força era como a de qualquer menino de sua idade, e se fosse preciso, ela não pensava duas vezes em reagir a alguma agressão. Em 1957, Rogéria se vestiu de mulher pela primeira vez quando aproveitou o carnaval deste ano para vestir uma eucatalina preto, uma saia amarela e um chapéuzinho. Foi nessa época de descobertas que ela deu seu primeiro beijo num rapaz aos 14 anos. Ainda na adolescência, Rogéria decide sair de casa para poder ter mais liberdade e viver a vida da forma que desejava. Ela então começa a realizar seus primeiros shows como transformista, mas foi trabalhando como maquiadora, que ela conseguiu se destacar. Foi em 1962, quando conseguiu um emprego como maquiadora na TV Rio, que sua vida deu um salto. Na emissora, ela conheceu muita gente importante como Emelinha Borba, Maísa, Elis Regina e Fernanda Montenegro. Emelinha gostou tanto da maquiadora, que pouco tempo depois já a colocou como jurada de seu programa na Rádio Nacional. Em 1964, aos 21 anos, Rogéria participou de um concurso de fantasias no Teatro República, no Rio de Janeiro. Foi nesse evento que o público a ovacionou com o nome Rogéria, após ela ser vítima de chacotas do apresentador, que para desmerecê-la, disse nestas roupas está um Rogério. Sua alegria em ver o público a defendendo fez com que ela adotasse o nome Rogéria como seu nome artístico. Esse momento marcou o início de sua trajetória como transformista, abrindo portas para uma carreira de sucesso na televisão, no cinema e no teatro. Neste mesmo ano, ela estreou nos palcos com o espetáculo International Set, que serviu de base para a construção do grande show Les Gels. Entre 1971 e 1973, ela viveu em Paris, onde se destacou como uma estrela no famoso cabaré Carrozel. Durante esses anos, Rogéria não apenas se apresentou em shows, mas também adotou sua identidade artística de forma plena, vestindo-se como Rogéria em todos os momentos, mesmo fora dos palcos. Sua estadia em Paris foi um período de grande crescimento profissional e pessoal. Rogéria já havia conquistado fama no Brasil, mas foi em Paris que ela solidificou sua reputação internacional. Ela se apresentou em diversos espetáculos, encantando o público com seu talento e carisma. Além disso, sua fluência em francês e sua habilidade de cantar nesse idioma contribuíram para seu sucesso na capital francesa. Após retornar ao Brasil, Rogéria continuou a brilhar nos palcos e na televisão, recebendo diversos prêmios e homenagens ao longo de sua carreira. Em 1979, ela foi agraciada com o troféu Mambembe pela peça O Desembestado, na qual atuou ao lado de Grande Otelo. Uma das principais características que tornaram Rogéria tão querida foi seu carisma inigualável. Ela tinha uma presença de palco magnética e uma habilidade única de se conectar com o público, seja através de suas performances teatrais, musicais ou aparições na televisão. Sua personalidade extrovertida e bem-humorada fazia com que todos se sentissem à vontade e entretidos. Ao longo dos anos de carreira, Rogéria se destacou não apenas em shows, mas também no cinema e na televisão. No cinema, atuou em filmes como O Homem que Comprou o Mundo, de 1968, O Gigante da América, de 1978, Copacabana, de 2001, e muitos outros. Ao longo dos anos, Rogéria atuou em cerca de 12 filmes. Na televisão, ela vai ganhar maior destaque em 1982, quando participou do programa Cassino do Chacrinha, e depois como repórter do programa Viva a Noite, em 1986. Em seus últimos anos de carreira, Rogéria se tornou uma figura presente na televisão, realizando principalmente participações especiais nas novelas e minisséries da Rede Globo. Em seus anos finais, Rogéria, apesar da idade, ainda estava bastante ativo em sua carreira, em 2016 ela fez uma participação no programa Tá no ar, a TV na TV, da Rede Globo, atuando como Rogéria. Sua última participação na televisão foi como comentarista do programa Bastidores do Carnaval, na Rede TV. Nessa época, ela já estava morando em um apartamento no Leme, no Rio de Janeiro. Apesar de estar com problemas de saúde, ainda conseguia ter autonomia em sua vida. Porém, em 2017, sua saúde começou a apresentar pioras. Ela foi internada algumas vezes com infecções urinárias e outros problemas de saúde. Em 13 de julho de 2017, a atriz foi internada devido a uma infecção generalizada. Após ficar duas semanas internada, ela conseguiu voltar para sua casa. Menos de um mês depois, ela deu entrada no dia 8 de agosto de 2017, no Hospital Unimed Rio devido a um quadro de infecção urinária. Seu período de internação oscilou entre melhoras e pioras, e depois de 27 dias internada, Rogéria não resistiu e veio a falecer. Rogéria faleceu no dia 4 de setembro de 2017, devido a um choque séptico. Ela estava com 74 anos. O corpo da atriz e cantora Rogéria foi velado no Teatro João Caetano, no centro do Rio. A cerimônia foi destinada apenas a amigos e familiares. Entre os artistas que compareceram para se despedir estavam Glória Pires e Leandra Leal. Seu corpo foi enterrado no cemitério municipal de Cantagalo. Rogéria deixou um legado inestimável para a cultura brasileira. Sua arte, seu ativismo e sua alegria de viver continuarão a inspirar gerações, eternizando sua memória como um dos maiores ícones da história do Brasil. E foi assim que Rogéria morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo!